Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Fonte da luz, da luz origem, nas nossas preces desplutai. Da culpa às trevas, expulsando, com vossa luz nos clareai. Durante a faina deste dia, nos protegeu o vosso olhar. De coração vos damos graças, em todo tempo e lugar. Seu cor do sol nos trouxe às trevas, outro sol fuge e coros cante. Envolve até os próprios anjos, com o seu brilho radiante. Todas as culpas deste dia, apague o Cristo bom e maço. E esplandeça o coração, durante as horas do descanso. Glória a vós, Pai, louvor ao Filho, poder ao Espírito também. No resplendor do vosso brilho, regeis o céu e a terra. Amém. Demos graças ao Senhor, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos senhores, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos senhores, porque eterno é seu amor. Somente Ele é que faz grandes maravilhas, porque eterno é seu amor. Ele criou firmamento com saber, porque eterno é seu amor. Estendeu a terra firme sobre as águas, porque eterno é seu amor. Ele criou os brominares mais brilhantes, porque eterno é seu amor. Criou o sol para o sol para o dia presidir, porque eterno é seu amor. Criou a lua e as estrelas para a noite, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos senhores, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos senhores, porque eterno é seu amor. Porque eterno é seu amor. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é seu amor. E tirou do meio deles, ó Senhor, porque eterno é seu amor. E tirou do meio deles, ó Senhor, porque eterno é seu amor. Com um forte e com um braço estendido, porque eterno é seu amor. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é seu amor. Fez passar no meio deles, ó Senhor, porque eterno é seu amor. Fez passar no meio deles, ó Senhor, porque eterno é seu amor. E ninguém ouve no meio deles, ó Senhor, porque eterno é seu amor. E feria por causa dele grandes bens, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, ó Senhor, porque eterno é seu amor. Nasceu que fora rei nos amores, ó Senhor, porque eterno é seu amor. E ó Senhor, que soberano de vazio, ó Senhor, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles, ó Senhor, porque eterno é seu amor. Como herança, Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nós, seu povo humilhado, recordou-se, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos, libertou-nos, porque eterno é seu amor. A todo ser vivente, ele alimenta, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, ó Deus dos céus, porque eterno é seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como são grandes e admiráveis Vossas obras. Ah, Senhor e nosso Deus onipotente. Na plenitude dos tempos Quis o Pai reunir todas as coisas no Cristo Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Simmácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua graça Que em seu Filho bem amado nos dó É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça transportante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Na plenitude dos tempos Quis o Pai reunir todas as coisas no Cristo O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos Aumente e transborde sempre mais A exemplo do amor que temos por vós Que assim ele confirme os vossos corações Numa santidade sem defeito Aos olhos de Deus nosso Pai No dia da vinda de nosso Senhor Jesus Com todos os seus santos Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso Minhas mãos como oferta da tarde Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Senhor, suba a vossa presença A minha oração como incenso A minha oração como incenso A minha oração como incenso A minha alma vos engrandece O Senhor Eternamente Senhor meu Deus A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os salintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A minha alma vos engrandece Eternamente, Senhor meu Deus Oremos a Jesus Cristo, que nunca abandona os que nele confiam E digamos humildemente Senhor Deus, ouvi a nossa oração Senhor Jesus Cristo, nossa luz Iluminai a vossa igreja Afim de que ela anuncie a todos os povos O grande mistério da piedade manifestado na vossa encarnação Senhor Deus, ouvi a nossa oração Protegei os sacerdotes e ministros da vossa igreja Para que, pregando aos outros, sejam também eles fiéis ao vosso serviço Senhor Deus, ouvi a nossa oração Vós, que pelo vosso sangue, deixes a paz ao mundo Afastai o pecado da discórdia e o flagelo da guerra Senhor Deus, ouvi a nossa oração Dai a riqueza da vossa graça aos que vivem no matrimônio Para que sejam mais perfeitamente um sinal do mistério da vossa igreja Senhor Deus, ouvi a nossa oração Concedei a todos os que morreram o perdão dos pecados Afim de que, por vossa misericórdia, vivam na companhia dos santos Senhor Deus, ouvi a nossa oração O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos A Terra hoje em Herói criatura de filhos Que represented acountia dos pecados O Senhor com Chapel A etcéus Aparagia dos pecados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficai conosco, Senhor Jesus, porque a tarde caí, sendo nosso companheiro na estrada. Aquecei-nos os corações e animai nossa esperança, para vos reconhecermos como os irmãos das Escrituras e no partir do pão. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, aquele que é o Senhor do céu e da terra. Ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho, Que caminha conosco na história. Ajuda-nos a reconhecer a presença do Teu Filho,